Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar de Vanessa Camargo. Vanessa Godoy Camargo, mais conhecida como Vanessa Camargo, nascida em Goiânia na capital do estado de Goiás, 28 de dezembro de 1982. Ela tem 41 anos de idade, é do signo de Capricórnio. Vanessa Camargo é uma cantora, atriz, apresentadora e compositora brasileira, filha do cantor Zezé de Camargo e sobrinha do cantor Luciano Camargo. Alcançou o estrelato no início da década de 2000, quando assinou um contrato com a BMG e lançou os álbuns homônimos Vanessa Camargo nos anos de 2000, 2001 e 2002. Com as músicas, o amor não deixa, eu quero ser o seu amor, e sem querer. Durante sua carreira, ela vendeu 2 milhões de álbuns e recebeu um Prêmio Multishow de Música Brasileira, um DJ Sound Awards, um Meus Prêmios Nick, um Troféu Internet e 4 Prêmio Jovem Brasileiro, além de ter sido indicada ao MTV Video Music Brasil e Troféu Imprensa e Condecorada com um Diploma de Honra ao Mérito pela Ordem dos Músicos do Brasil, em 2011. Vanessa Camargo também participou do reality show da Rede Globo, Big Brother Brasil, da edição BBB24, ela disse, o Big Brother foi a experiência mais desafiadora da minha vida. Deixe seu comentário no canal, curta, comente e compartilhe.